Olá, sou a professora Carolina Carvalhal, professora de Direito Penal, e hoje nós vamos dar uma dica dos crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica contra a mulher, crimes estes previstos lá na lei 11.340. Tem algumas perguntas recorrentes de prova, vamos lá na tela. As lesões corporais leves e cuposas praticadas contra a mulher no âmbito de violência doméstica ação de ação pública incondicionada ou condicionada. Em outras palavras, o artigo 88 da lei 9.099 de 95 também vale para as lesões corporais leves e cuposas praticadas contra a mulher no âmbito da violência doméstica? Vamos lá, quando falamos de relações domésticas, crimes contra a mulher, nós temos a lei 11.340 e esta lei 11.340 vai nos dizer que os institutos previstos na lei 9.099 de 95, eles não são aplicados com crimes praticados com violência contra a mulher. Sendo assim, se a lesão corporal, ela for leve ou uma lesão corporal culposa, o artigo 88 da lei 9.099 que nos traz a possibilidade de representação da vítima nesse tipo de crime, não é cabível. Concluindo, então, a ação penal, ela é pública incondicionada quando se trata de lesão corporal leve ou culposa no âmbito das relações domésticas em crimes praticados contra a mulher. Essa é a dica de hoje. Voltamos com a próxima dica.